Rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos Sosinho, a mais um vídeo aqui no meu canal e como vocês estão aí do outro lado da telinha Hoje, rapaziada, eu vim trazer mais um vídeo pra vocês aqui, mano, e é muito legal E porque hoje o vídeo vai ser muito legal, como vocês estão vendo aí no conteúdo Falando de Youtubers parte 2, porque eu já falei de Youtubers parte 1, né? Que tá aí no Youtube, mas pessoal, é falando de Youtubers, não tem nada pra fazer Eu vim aqui, mano, falar de Youtubers É, rapaziada, hoje eu vou tá falando de 5 Youtubers E primeiro, eu tô bem, rapaziada, eu vou começar levezinho, que é Lucas Neto Pra quem gosta de Lucas Neto, deixa aí nos comentários, diga assim, eu gosto de Lucas Neto, mano Que eu vou tá deixando um coraçãozinho, tá bom? E pessoal, por que o Lucas Neto? Aí vocês perguntam, por que o Lucas Neto? Porque ele é muito legal, mano É, rapaziada, mano, o Lucas Neto ele é muito legal Grava vídeos, mano, e por que eu tô mudando aqui de cenários? Porque ali tem muita gente falando, né? E eu vou ficar aqui, né, rapaziada? Por que o Lucas Neto é muito legal, né? Ele é o primeiro Youtube, né? Eu tô falando aqui no canal E ele é o primeiro Youtube, mano, mas ele é muito legal Grava muitos vídeos interessantes E também, rapaziada Não, eu já falei mal do Lucas Neto, desculpa, né? Lucas Neto, se você tiver assistindo esse vídeo Brincadeira, pessoal Esse vídeo não é pra Lucas Neto Então, rapaziada, mano É, mas desculpa aí vocês que são fãs do Lucas Neto Se eu falei mal dele É, meu amigo Alisson David Ele é fã do Lucas Neto O santo dele é conhecer o Lucas Neto E eu já falei mal do Lucas Neto na vida dele Ele já ficou muito bravo Ele já falou mal do meu neto favorito Já fiquei muito bravo, mas é Besteirinhas, né, mano? Então, o Lucas Neto é muito legal Mas vamos agora para o segundo O segundo vai ser o irmão dele Felipe Neto Por que Felipe Neto? Felipe Neto também é muito legal Ele é um Youtube muito legal, né, rapaziada? É isso mesmo, pessoal Ele é um Youtube muito legal Felipe Neto também Né, mano? Ele já tem mais de um milhão de inscritos No Lucas Neto também, né? No Lucas Neto parece que ele tem 10 milhões de inscritos ou mais Né, rapaziada? E, rapaziada, mano Agora vamos para o segundo É o terceiro Youtube, né, mano? O terceiro Youtube, mano Que ele é muito legal também É ele É Naldinho É isso mesmo, rapaziada É Naldinho Mano, ele é muito legal É Naldinho É também tem mais de Um milhão de inscritos, né, mano? Naldinho já é o terceiro Youtube É o terceiro Youtube pra sempre O que eu estou falando aqui não É... Eu gosto muito dele Eu assisto os vídeos dele Como ele manda, né, rapaziada? Muito massa E... Rapaziada Esse vídeo, mano É falando sobre Youtube Né, parte 2 E... É o Lodaronet Sou muito fã dele também, rapaziada Mano É... Lodaronet Assiste os vídeos dele também, né, rapaziada? Tem muita gente que está tentando ele Dizendo que ele está namorando com a Nath Mano, por favor Vamos deixar ele em paz, né, rapaziada? E também, rapaziada O último Que eu vou falar daqui a pouco, né Mas... Onde está o Léo? O Léo não sei quantos anos ele tem Eu vou pesquisar e vou falar aqui pra vocês, né, rapaziada? Mas só sei que ele mora em Londrina Com o Renato E... E é isso Agora vamos para o último Youtube Que é ele Renato Luensias Não podia faltar É... É isso, né, mano? É... Valeu Valeu Valeu